Oi, oi, tudo bem? Ai, eu sabia que você ia dar uma passadinha aqui É hoje, né? O seu primeiro encontro Ai, quanto eu lembro do meu primeiro encontro Acho tudo isso tão romântico E as amigas estão aqui pra isso, né? Pra te ajudar, pra te ajudar a se maquiar Pra te ajudar a se arrumar E ficar bem linda pra esse momento Esse momento que é tão único Já separei tudo aqui, os produtinhos que eu tenho Você sabe que eu não sou maquiadora, né? O que a gente não faz por uma amiga, né? Eu tenho certeza que hoje vai ser um dia incrível, incrível, incrível Então, vamos começar Você já lavou o seu rosto? Já lavou, já secou, tá tudo bem lavadinho Então, tá bom Eu vou começar passando esse creme aqui, ó Esse creme é um creme Nivea Facial Em uma época, usava muito aquele Nivea normal, sabe? Mas em um monte, gente, começou a me dizer Que não era tão apropriado Daí eu encontrei esse facial aqui, ó Ele é anti-sinais Que não era tão apropriado Olha, ele tem um cheirinho bem gostoso E eu vou espalhar no seu rosto Esse creme é muito bom Então, quanto mais a gente prepara a pele Melhor o resultado da make, né? Mais tempo ela dura Ela fica mais bonita O acabamento é mais bonito também Por isso que eu gosto desse creme, sabe? Eu uso ele assim Como Pra preparar a pele Agora, eu vou usar essa bruma aqui Ela prepara, refresca e renova Então, eu gosto de passar Essa bruma aqui Tanto no início da maquiagem Quanto também depois, sabe? Porque daí fixa bastante E daí, caso você coloque a máscara Quando você chegar Enfim, se você ficar emocionada Qualquer coisa do tipo Ela vai ajudar Essa aqui que eu tô usando É da Mave E todos, 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 todos Todos os produtinhos Que eu tô usando aqui Ela é da Beleza Chic Eu vou deixar, inclusive O link da Beleza Chic aqui embaixo Eu quero que todo mundo Corra lá Pra aproveitar Porque Os meus seguidores Tem 10% de desconto E óbrica Aproveita o meu cupom Fala pra todo mundo Porque lá tem os melhores Produtinhos de bank Eu vou espirrar em você Agora eu vou usar o leque Pra secar Secar bem essa bruma Secar bem Agora Eu vou usar Essa base aqui, ó Ela é uma base da Mari Maria Ela é a base nova Eu testei na minha pele E eu amei essa base Eu achei a cobertura ótima E ela espalha super bem Sabe? Além de ser nessa Como é que a gente fala Dessa embalagem Que a gente consegue aproveitar Bastante o produto Até o final, sabe? Tipo sanguinha assim Dá pra gente usar Até o fim Esse produto Ai, os cachorros Sabe sim Aqui Eles gostam de participar Do nosso vídeo Sabe? Mas tudo bem O importante é você ficar linda E relaxada Pra hoje, né? Ó a base Eu tenho dois jeitos Que eu uso Pra espalhar a base Eu tenho com esse pincelzinho Capuc Aqui, ó E daí depois Pra suavizar Caso tenha ficado Alguma marcação Do pincel Eu venho com essa esponjinha Essa aqui é da Opioz Eu adoro Aí a base Já é tudo, né? Já tá aquela Uniformizada Da pele Ficou Ótimo Agora Eu vou Usar esse corretivo Aqui, ó Esse corretivo É da Ruby Rose Ele é o Fuse É o corretivo líquido E Eu gosto dele Porque ele é baratinho O produto baratinho É um produto muito bom Sabe? Ele cobre bem As minhas orelhas Eu sempre uso Esse aqui Inclusive É o meu segundo frasco E eu achei Então bonitinho A embalagem dele Prática Assim Pra gente levar Na bolsa Tudo mais Sabe? É com você O que eu achei linda Que linda A embalagem Olha, o aplicador Também é muito bom Deixa eu colocar aqui Nas as olheiras Eu coloco Também no nariz Um pouquinho Na testa E no ar Que eu tô compindo E com esse latinho Aqui ó Da esponja Eu vou Esfumar Ai, essa mudança De temperatura Me deixou assim Com uma coriza Sabe? Não é gripe Mas é sinusite Que tá me matando Mas é claro Que eu jamais Ia deixar de vir aqui Maquiar você Pra esse momento especial Né? Agora Eu vou usar Essa paletinha Aqui ó Essa paleta Ela é perfeita Eu levo ela Sempre na bolsa Sabe? Naquele kit De maquiagem Que a gente tem Que ter de primeiro Seu cos Amiga Se você não deu Se precisa Comprar Ele é muito bom Ele é uma paletinha Ó Bem pequenininha Da Obioso E tem todas as cores Necessárias Pra você fazer Contorno Blush Pra você fazer Um contorno Um pouquinho mais Lançado Tem um iluminador Também Também Ela é bem compacta E perfeita Inclusive Eu faço até sombra Com ela Sabe? Pro básico Pro dia a dia Ela é demais 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 E tudo também Ela dá beleza chique Tá? Tudo Tudo Todos Meus produtinhos Tudo de lá Eu uso esse pincel Aqui ó Da macrila É um pouquinho Angular Tá vendo? Pra você Aqui o contorno Eu coloco Um pouquinho Na testa Também Aqui Outro lado Ele vai assim ó Super afinar Seu rosto Sabe? Você vai ver O quanto vai ficar Linda E agora Eu vou pôr o rosto Pra fazer um blush Faz aquela carinha assim ó De sonhinho Meio falso Sabe assim? Pra eu colocar bem na massa Do seu rosto Eu vou colocar um pouquinho Aqui no nariz também Que tipo Parece que dá Corredinha do sol Ai Eu acho que uma das partes Que eu mais gosto É essa Sabe? Tipo Que é tão Bonitinho Tá? Com esse pincelzinho Mais cortinho Aqui ó Eu vou pegar o iluminador Eu coloco na pontinha Do nariz No arco Do cupido E aqui um pouquinho Acima das puxinhas Já sabe? Pra você ficar assim Bem iluminada Pra ficar com uma pele Bem visosa Pra ficar assim Maravilhosa Pra onde você chegar Onde você olhar Você brilha Eu abri o iluminador Acho que ele dá O diferencial Do maquiagem Aí Pra assim Esfumar tudo Eu gosto de ter sempre O pincel Tipo pra pó É tão mais esfumada Assim Geral Sabe? Tudo meio Mais naturalzinho O efeito Mais natural E também Eu uso pó Pra selar Toda essa pincel Vamos selar Pronto Maquiagem Pinceladinha Agora A gente vai Pra sombra Se fosse uma maquiagem Como eu Super usaria Pra fazer A sombra Uma das cores Dessa maqui Dessa paleta De contorno Sabe? Mas como hoje É um dia especial Eu vou pegar Essa minha paleta Aqui da Louis Sance Cake Shop Que ela é linda 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 Olha que lindas cores E você Uma sombra Bem linda Tá? É Pra combinar Com a sua roupa Você tá muito bonita Sério Essa cor ficou Muito bem E você Eu acho que Deve estar Na tua paleta Acho Não tem certeza E é por isso Que eu vou usar Essa cor Mesma Pra fazer A base Junto com Outra Primeiro Vou marcar O concavo Com esse Malzinho E agora Vou colocar Essa cor Assim Pra dar Tipo Não Tão mais escuro Pra dar Só aquele toque Sabe Tipo Um tom Abaixo Da sua roupa Pra dar Um leve Pã Tic 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 Você tá Ficando Cada vez Mais linda Sabe Eu amei Essa roupa Você que escolheu A ração Sério Sério Hoje é demais Você Tá Deslumbrante Eu tenho certeza Que hoje Será Incrível Vai ser maravilhoso Vai dar tudo mais Do que ser Já deu Já deu Já deu Desculpa Por estar Assim tão congestionada Eu realmente Não queria ficar Com você Justo hoje Que a gente Já tinha Marcado De maquiar você Mas essas coisas A gente também Não tem controle Com os cachorros Na rua Não tem controle É cachorro É moto Se o pessoal Não dorme Você é Natal Linda A gente Tá quase terminando Tá Vou pegar Uma sobra escura E passar Aqui Embaixo da solinha Da água Só pra dar Uma abertura Assim Dos seus olhos Ai Você vai ficar Maravilhosa Tic 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 Ai Eu amei Sério Ficou incrível Como você tem Micromigmentação Sua sobrancelha É tão brinjitinha Eu quase não percebi Que a gente esqueceu De fazer Ela é muito bonita Então vou usar Essa galetinha Da fonte Tá Eu só vou Estão mais saudável Porque ela é bem Desenhadinha Nossa Nunca tinha notado Como essa sobrancelha Bonita Amiga Eu não fazei quase nada Praticamente Agora eu vou dar uma Bediadinha Nela Ai Você tá tão bonita Tá Agora Eu vou passar Máscara de cílios Tá Mas antes da Máscara de cílios Eu vou Passar de novo Essa bruma Pra ela fixar Por que que eu passo Antes da máscara De cílios Porque as vezes Mancha a pele Sabe Tipo Parece que vai chorar Assim Mas tudo bem Vamos lá Perfeita Você tá Zero defeitos Esse aqui Parece legal Ai Tá linda Linda demais Eu vou usar Essa máscara De cílios Da Vult Essa aqui É a alchinha Tá vendo Ela é a máscara Pra cílios Super preta E ela é Extremo Cabeto E super volume Sério Ela é demais Eu gosto muito Da suíta rosa Que eu uso sempre Mas Eu gosto de misturar De preferência As três As três Um, moeten vivençuk a cidademão do outro lado por trás da cabeça. Eu escolhi pra você usar Esse lip gloss da Anitta Ele é gloss negro E tá vendo que ele parece que é roxo assim, né? Tipo, bem diferentão Mas na verdade Ele deixa a sua boca com aspecto bem natural Assim, bem vermelho e rosado, sabe? E o bom aqui é como se fosse um lip tint Então a ideia é que você vai passar ele Vai ficar super natural Não vai sair em meu chaco máscara Nem com você comendo Vai ficar perfeita E eu posso te emprestar levando a bolsa Se quiser, no lugar depois, sabe? Deve ser vinte e vinte e semana que vem, pode ser Você vai amar Você tá linda Sério Não foi nada muito pesado Foi algo bem leve Mas que só ressaltou a sua beleza Você sabe que a maquiagem, ela serve pra isso, né? Pra ressaltar o que você tem de mais bonito E não se preocupa Que eu sei que essas coisas deixam a gente super ansiosa e nervosa Mas vai dar tudo certo O que for pra ser, será, né? E você pode ficar tranquila Leva o lip gloss Coloca ali na bolsa Também trocadinha, caso você precise E aproveita E quer saber que E também Que Você deu uma passadinha aqui Assim a gente pode ter esses momentinhos Pra eu te acalmar Enfim, pra você ter certeza De que vai dar tudo certo E Se você precisar outro dia De eu dormir Ou de algum cabelo Você sabe que eu sou super Metida nessas coisas E o que eu quero fazer Pra te ajudar Pra você se sentir muito bonita E muito especial Como você é pra mim Eu sei que eu tô assim Um pouquinho cogestionada Mas Me desculpa, tá? Caso você se sentir Eu tô um pouquinho cogestionada ainda, né? Fica Mas Eu espero que você tenha gostado bastante E Além de aproveitar Saber que Que você tenha relaxado E que tenha sido Um momento Que é muito gostoso Pra você Conta comigo, tá? E até a próxima Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.